Aí gente, voltando de novo, falei pra vocês que eu ia trazer mais um vídeo com vocês, mais uma live e queremos compartilhar com vocês. Estou aqui com um dos patrocinadores, o pessoal que é patrocinador, uma família forte, uma família que ajuda sempre a realização do Velocross. Obrigado à família Haas. Eu estou aqui com o Leandro e também com o Elvis, da família Haas, é o pessoal que está aqui e colabora sempre pra realização do Velocross aqui. Então, também a família Almedo, o Rodrigo, é todo, o Rodrigo é da família Haas também. Então, esse pessoal que dá uma força, dá o suporte pra realização. Estamos na final do campeonato amamaiense, mas isso pra nós é um apetite do que vai acontecer o ano que vem. Vai ser muito melhor o campeonato do ano que vem, viu? O ano que vem podemos contar com a família Haas, contar com o Leandro, com o Elvis, com o seu amado, esse pessoal, o amado da família Amado Almedo, esse pessoal da família Haas, que sempre está trazendo força para o seu Lúcio. Seu Lúcio, faz favor, seu Lúcio. Seu Lúcio está aqui, quer fazer um agradecimento também à família Haas, família Almedo, que sempre colabora para a realização do Velocross. Estamos na final, seu Lúcio. Estamos na final do campeonato. Parabéns, seu Lúcio. Parabéns, porque o senhor é o percussor disso aqui. O senhor é o patrocinador maior desse evento. Então, parabéns, seu Lúcio. Parabéns. E nesse momento, quero deixar o senhor para agradecer a família Haas, família Almedo, que colabora e força e dá uma força muito grande para o senhor aqui para a realização deste campeonato amamaiense na cidade de Pedro Juan, um Porto, no Iguaçu. É a sua palavra. É assim, meu irmão. Nós começamos desde hace uns dois anos, e através do senhor Almedo e da família Haas, nós começamos com este dia, até agora estamos aqui. Eu agradeço muito a eles por ajudá-nos para ver este evento. E graças a Deus, estamos no último, amanhã vai ser o último, e vamos falar com eles e no próximo ano podemos fazer outro campeonato. Graças a você, graças a todos, todos os pilotos que chegaram até a Fortuna Basso e 4J. Aí, ele falou que é a última, mas é a última de uma série que vai acontecer várias vezes. Então é a última que está acontecendo este ano. Mas, graças a Deus, fizemos vários amigos aqui. Eu quero agradecer também, em meu nome, em nome do Lúcio, eu quero agradecer a todos da família Haas, e quero agradecer de antemão a todos os pilotos que aqui vieram. Aqueles pilotos que participaram deste campeonato. Muito obrigado. É o primeiro campeonato que eu estou junto com vocês. Mas, graças a Deus, fiz uma grande amizade aqui. E quero levar vocês como meus amigos no meu coração. E até o campeonato que vem. E queremos convidar vocês que amanhã nós estaremos aqui. A final do campeonato amamaiense acontece no dia 11 de novembro de 2018. E conto com a tua presença. Um abraço àquele pessoal que está acessando aí o site. O site Velocross TV e Velocross ao vivo. Um abraço a vocês.